Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Borre Mondi aqui no canal do Zang Então na ultima parte a gente pegou aqui o Poço da Pedra Negra Que eu vou dar pra Kharak Zifrin, então deixa eu sair aqui da cidade Tem essa rebelião aqui já que eu tenho que vir bater também Então desculpa aí Breton, mas eu vou ter que pisar um pouco nas suas terras Não é... não é nada demais, só confia que eu preciso passar Nossa ordem pública é menos 42 Já vamos passar pra eles aqui Gift, Kharak Zifrin, Poço da Pedra Negra Aproveitem sua nova casinha aí, vocês merecem Vocês vão ter uma rebelião no próximo turn também, então fica ligado Espero que vocês consigam lidar com ela aí, porque eu tenho a minha própria rebelião pra matar Tá, dá pra melhorar Bastoni, mas acho que eu vou melhorar Mount Forge Pra liberar aqui uma... o que que é isso? Desgaste e desversão... ué? Tá conseguindo se manter, Parravon? É também né? Essas construções aqui você não vai manter nunca mesmo Tá conseguindo ouvir uma música que meu vizinho tá com o volume do máximo e com a porta da casadeira aberta Então ele tá me ajudando muito a gravar hoje Fora que minha janela tá tremendo por causa do grave da música Tá, deixa eu ver se tem uma coisa nova de diplomacia que eu posso fazer aqui Marimburgo não quero fazer acordo nenhum, porque talvez eu ataque ele depois Hey Luen, não gosta de mim? É, eu tô violando suas fronteiras também né? É de boa Ele não gosta de Zifrin, espero que ele não me ataque por isso né? Bom, então a gente vai falar sobre a Aereo Ele estendeu um convite para a Bretonni Para se juntar-se a ele na sua confederação Apesar do objetivo nobre de Sigmar Para uma unificação dos humanos As diferenças culturais entre as Bretonni e o seu povo Eram aparentemente muito grandes para serem superadas Embora essa oferta tenha sido rapidamente recusada Incapaz de aceitar um líder estrangeiro como seu líder Enquanto o Império experienciou muito crescimento Muita dor no seu crescimento Através dos primeiros milênios de sua existência Como um todo, um povo separado E seria tolice dizer que isso não seria um avanço Em tempo, comércio e conhecimento de maçonaria Ou construções né? E trabalho de metal Foram eventualmente ganhados pelas proximidades Dos anões vivendo nas Montanhas Cinzas No caso aqui Carac Ziflin Carac Dorn O que permitiu que muitas sub-tribos da Bretonni Conseguiam chegar mais perto Desde montar um estado moderno No meio das tribos da Bretonni Se tornou um costume Para que os melhores e mais bravos dos homens Na vila fossem armados e prontos para Lutar a qualquer tempo contra seus inimigos Todos os outros na vila eram Ditos para cuidar de si próprio enquanto isso E também para alimentar e equipar o guerreiro e seu cavalo O guerreiro vivia fora e gordo da terra E comia melhor comida e bebia melhor vinho Isso junto com o constante treinamento e prática das armas Que não era dado a qualquer homem Ele era fisicamente mais forte Mais robusto E uma coluna mais ereta E seus ombros estavam muito acima de um camponês ordinário O guerreiro escolhido pegava a residência na torre de vigia da cidade Uma estrutura de madeira Que depois de um tempo iria se desenvolver em um castelo de pedra E iria tomar sua dama como a mais bonita da vila Peraí, acabou o turco Eu adoraria bater nela para ganhar dinheiro Mas... Primeiro eu vou bater nos meus orgs aqui Então jogamos aqui para cima deles Não quero dar tempo deles ficarem maiores ainda Eu não precisaria lutar Mas eu sinceramente tenho medo da resolução automática Então eu vou lutar mesmo assim Em retorno para tudo isso O guerreiro estava feito um juramento de honra Para defender sua vila contra qualquer inimigo Não importa quão terrível seja Se necessário ele iria cuidar de uma horda de orcs sozinho Esses guerreiros ficaram conhecidos como cavaleiros E por séculos passaram... E conforme os séculos foram passados Cavaleiro e montarias se tornaram um exemplo excepcional De seu povo Embora os cavaleiros eram conhecidos pelas outras tribos do velho mundo também Era comum entre as tribos bretonia Ter a tradição do cavaleirismo Fosse perfeita Dentro dos bretonias Cada um de seus senhores de guerra Logo se tornou Com um grande nome para si próprio Como um duque de um pequeno... Ducado As terras de toda bretonia Já havia os senhores Cada um governado pelo... Encarando as lourdes em... Terra é... Se sentiram como... Eu até tinha parado de ler porque estava acabando o load Eu vou tentar não usar as minhas batalhas com vida baixa Então no caso meus peregrinos aqui Não vou usar eles Vou tentar ganhar só com esses dois aqui Se precisar... Eu coloco vocês na batalha Mas por enquanto vocês vão ficar aqui quietinho Boa remontica aqui Maga Relíquia Cavaleiros Se meu mouse clicar direitinho Fiquem aqui As camponeses também podem ficar aqui atrás Beleza Beleza Tá pra uma rebelião de orcs Eles estão bem... Acuadinho no canto deles lá né Não vai correndo Pra não chegar cansado Vamos lá tentar batejar numa galera As cavaleiros missionários eles carregam tipo um altarzinho nas costas deles Um armário, sei lá Eu ainda vou explicar a diferença de cada cavaleiro Mas por enquanto eu quero cobrir a história da facção, tá? Os Quiggis também morrem facinho pra gente Isso, vem pra cima, vem pra cima, vem pra cima Pega a carruagem, pega a carruagem Não é possível que eles vão ser mais rápidos que vocês Isso, pegou Vocês vão pegar os rebanheiros Quiggis aqui Já pegou a carruagem? Como é que eles estão correndo ainda? Tá, acho que agora é bom dar uma acelerada no passo aqui que tá vindo bastante gente Vocês podem tirar um dos arqueiros deles aqui Tá, carruagem completamente obliterada Agora vamos pra cima desses rapazes aqui numa investida Dá pra dar uma armadura pra eles aqui? Dá então Vamos lá Vamos lá Eu gosto que o timing foi perfeito, né? Eu aqui contando uma história de batalha contra a orc E a gente tendo que lutar contra a orc logo em seguida Ele tá jogando magia na gente aqui porque o senhor deles é um charma goblin Ele machucou um pouquinho É o suficiente pra fazer os cavaleiros da Bretona desistir, né meu querido? E aí Pra vocês representam esses javaleiros da orc aqui Eles também podem ajudar aqui porque provavelmente eles vão apanhar bastante Olha lá o boy onde? Um arco selvagem pra você matar aqui Um belo grito de guerra aí Mais uma vez que ele modula os gritos de guerra fazendo... Mostrando pra quê que veio né Eles estão gritando aqui de reis e dama juntos como um muito louco acho que esse orque selvagem já era em Borremoni só mais um tapa ai Borremoni, dá o ultimo tapa senão vai ficar feio meu vídeo aqui vai lá, vai lá, vai lá TUM, caiu, isso Borremoni quem mais ousa enfrentar o mata-feras aqui da Bretonnia persegue os orques ali porque os javaleiros vai ser bem difícil muito bom muito bom acelerar aqui, ver se a galera consegue perseguir é, não devo perseguir muito não tem uns goblins ali do outro lado vai nos goblins antes que eles fujam a cavalaria praticamente ganha batalha sozinha porque se usassem uma infantaria aqui eles iam morrer mataram 160, 159 isso ai, ignora os que ta atrás e pega os que ta mais longe assim que persegue acho que 17 não deu pra matar tudo mas ta bom beleza, vamos aqui deixa eu ver bom, minha situação financeira continua horrível então acho que vou ter que pegar prisioneiros ainda um pouco depois eu vou recuperar todos os cavaleirismos que eu to perdendo ai mas não da pra não pegar agora tá, já da pra atacar eles de novo ícone da maldição de ferro esse item encantado feito com uma bala de canhão que matou o fome gerado necromante Gabriel do morte confere ao portador vantagens contra os projétios das máquinas de guerra abre o tour ai ó eu devo ter que ficar um tempo rezando pra tirar isso aqui você meu docinho vai valer uma bolada sim sem duvida vamos só matar eles aqui agora chega de ficar pedindo resgate que eu preciso recuperar esse meu atributo alguma unidade nessa batalha ridícula aqui eu vou dar load ah ta só pra saber porque essa resolução automática me adora me sacanear tá bom não da pra entrar em marcha agora então no próximo turno você fica ali cara que ziffrem por favor bata nessa rebelião aqui 11 de habilidade pra quem meu jogo parece tá demorando mais que normal pra carregar o escudo de borremonde quando o borremonde chegou ao fim de sua jornada a dama do lago ordenou que ele lavasse o sangue do dragão de seu escudo as águas do lago sagrado limparam o escudo e impregnaram de poder mágico imaculado mais 5 essência ataques da distância mais 20 essência magia 35 defesa corpo ao corpo mais 5 e amadura mais 10 é eu ia pegar um negócio que desse aqui deve estar dele da a linha de habilidade especial do senhor mas vamos pegar o escudo primeiro a massa é só no nível 15 então por enquanto ficamos com o escudo nossa maga põe aterramento a ressurreição é muito boa também mas essas penalidades ali agora não dá pra pra ter importante que nossa rede tá positiva agora pelo menos né uma vez que seja bem pouco mas agora pra onde que eu vou expandir essa é a pergunta eu queria bastante vir aqui pegar Maremburgo né que é o que eu falei lá só que sem pegar Gizorel que se ferrou pra mim e eu provavelmente não consigo comprar a cidade deles não então purchase é não dá preciso ter uma cidade da província antes é eu não queria fazer confederação né mas se eu quiser dar continuidade na campanha de uma maneira boa acho que eu ia ter que fazer com a Artois pelo menos só que até liberar de Artois aqui ah é uma das primeiras na real mas eu não sei uma contribuição de vassalos aqui sempre aumentando pegando isso aqui né isso é interessante acho que depois que eu pegar essa aqui de redução de maltenção eu vou pegar aqui a Heráltica de Artois então vamos passar o turno no amanhecer desse desastre os exércitos de Coeneles e Brione cavalgaram para dar investida e atacar esse exército enfraquecido agora de Orques mas tão rápido tinha os orques começaram a correr do campo de batalha que os dois exércitos bretonianos encararam um ao outro pela governança através da província chamuscada de Quileux Felizmente os dois exércitos não tinham estômago para encarar um ao outro no campo de batalha aberto ao invés disso os dois duques de cada reino lutaram um contra o outro num duelo honrado pelo final do duelo o senhor de Brione deu o golpe final e Coeneles foi expandida Coeneles se não me engano existe aqui no jogo né os orques bateram no exército de Marimburgo seria a hora perfeita para atacar eles já que eles estão sem exército é dito que a destruição de Coeneles marcou o começo de guerras que iriam culminar para a unificação de todo um reino em 1932 IC Balduin o mais novo estatal jovem do duque de Brione liderou os exércitos para vitória depois de derrotar hordas de Gragabad e matando o senhor da guerra em um combate singular na batalha Gragabad e seu grande machado se tornaram é... se tornaram mais rápido mas o escudo de batalha inteira com o machado cravado no seu escudo peraí... tá fazendo uma rebelião em Marimburgo é aí vim até capaulho porque eu não vou conseguir bater na rebelião e num outro exército vamos ficar aqui em bastão enquanto isso parar um pouco para rezar aí né meu querido porque a gente vai pedir muito resgate esse aqui não reduz a manutenção né, se reduzir isso vai ser muito bom esse aqui no entanto reduz a manutenção mas só no nível 3 acho que eu vou gastar esses 1500 aqui para melhorar esse aqui então qualquer aumentinho na renda que a gente conseguir pegar aí já tá ótimo pô o rei tá meio odiando velho, socorro ahm... vocês são aliados militares já deixa eu ver esses outros rindos da Bretonha não querem fazer mais amizades comigo aí parravon beleza, não dá para cobrar porque tá moderado o negócio se eu cobrar eu não vou conseguir pegar então não quer nada, Midland, também não quer nada, Durto nada tá beleza eu acho que o cara que Ziff não tem nenhum acordo mais para fazer né eu acho que o cara que Ziff não tem nenhum acordo mais para fazer né o Maremburgo tem 3 unidades com o exército que eu tenho aqui eu consigo até pegar já que o Borrimondo sozinho no muro com esses mata-feras vai limpar todo mundo só que essa rebelião aqui provavelmente vai pegar a cidade dependendo do que tiver nela que não dá para ver vamos aguardar né por enquanto é só um jogo da paciência então seria legal porque tá muito parada né é normal com facção pequena a gente não tem muito o que fazer esse desafio inicial que torna a campanha bem mais diferente do que as outras facções porque se eu estivesse jogando com o Rei da Bretonha seria simplesmente eu atacar aqui já pegar o Maremburgo e ir para a Gorsele confederar o país inteiro depois e fazer qualquer outra coisa então tipo é uma campanha muito fácil agora você pegar uma facção pequena para jogar é exatamente essa que é a graça é você ter uma dificuldade maior inicial porque os senhores lendários são muito mais fortes do que os senhores normais das outras facções né então você consegue facilmente pegar as cidades que você quer unificar sua província ser bem tranquilo depois disso o machado foi adotado como um símbolo de Brione em memória desse evento a vitória não parou os orques nem tanto em volta de 948 e C as terras ao norte da Bretonha foram engulfadas por ondas de exércitos inimigos saqueadores do norte vindo das costas congeladas de Norsk queimaram as costas de laionese com Rone enquanto homens feras e suas manadas ululantes atacaram em grandes números as florestas sombrias de Arden seguido por 3 invasões inimigas a Bretonha e as terras ao norte foram forçadas foram forçadas a abandonar seus castelos para encarar inimigos nas terras abertas e junto a isso ao mesmo tempo pera ai ai agora ir pra Marimburgo acho que eles já... oh tá sofrendo desgaste ali os se eu ir pra Marimburgo a minha ordem pública aqui vai ficar negativa tipo não tem nem o que fazer corrupção que tá descendo e tal mas com a minha guarnição atual talvez dê pra defender de alguns orques mas se eu pegar Marimburgo eu tô feito eu tenho 3 turnos ainda desse evento né acho que eu vou esperar esse evento passar só 3 turnos mesmo e depois eu marcho pro Marimburgo obviamente que agora eu acho que seria o melhor momento né porque ai eu já pegava ele sem exército nenhum matar um monge depois é difícil mas eu também preciso recuperar meu exército não tem como atacar agora então ao mesmo tempo exércitos de mortos vivos do Cetra o Indefectível e sua frota estavam com navios de guerra cheios de guerreiros esqueletos e apareceram nas costas da Bretônia não tão cedo um exército de orcs e goblins atacaram através dos reinos junto com esses exércitos de mortos vivos e causaram uma completa desolação e uma impuridade silenciosa do sul ao leste tribos incansáveis de goblins chegaram para pegar suas casas nas montanhas cinzas essa aqui anda e queimando tudo em seu caminho através dos duques de Queneles e Bastoni esqueci de acelerar em volta de 1974 e C tribos de orcs moravam nas montanhas e florestas e seus números nunca estavam tão grandes quanto já foi contado na história da Bretônia cortados de ajuda em resposta o ducado ancião de Glam Borelli estava totalmente destruído em resposta os cavaleiros da Bretônia se levantaram e foram através desse massacre dos Peles Verdes dando investidas com ponta de lança através de muitos campos de batalha e através de todos os reinos no entanto os senhores de cada ducado não tiveram tempo suficiente para juntar seus cavaleiros numa força unitária com desvantagem numérica e cerca os ducados foram superados por números superiores de hordas de Peles Verdes os inimigos da humanidade estavam todos em volta deles e os ducados restantes eram a única esperança eu pausei o jogo sem querer tá, agora aqui em Montefort já estamos no nível 3 eu poderia construir um moinho aqui para aumentar nossa renda um pouco iria ajudar obviamente, é liberar até uns arqueiros melhores aqui só que num momento eu queria muito fazer essas tropas com essa facção aqui mas eles não aceitam nada de mim só espero que você não esteja perdendo a sua província, meu querido enquanto você está aqui brincando de proteger Rizorel porque se você podia estar perdendo ele não construiu nada na cidade ele está aqui só de sacanagem mesmo para me atrapalhar está tendo um cerco em Marimburgo tá, essa é a hora, vamos lá do jeito que a gente está aqui mesmo provavelmente esses orques vão querer atacar a gente tá, rebelião de Marimburgo não dá para saber o que tem ah tá, é um exército pequeno de Marimburgo uma rebelião aqui tá, no próximo turno acho que eu já alcanço a cidade a gente ataca menos 15 eu vou torcer para que eu consiga manter lutar aí contra os exércitos de rebelião que vão vir qualquer coisa eu mando meu vassalo vir aqui dar uma força também acho que ele consegue só torcer mesmo que não tem muito o que fazer depois que eu pegar Marimburgo nossa renda vai dar uma aumentada bem alto já que o Império nem a Bretonha quis pegar senão eu não ia pegar um dos duques bretonianos, no entanto, não desistiu e aí entrou em desespero e estava determinado a unificar todo o seu povo em uma única nação o ancião e lendário unidor era o duque Gilles Le Breton se eu falar errado é porque eu não sei falar francês, então desculpa gente o mais novo coroado duque de Bastoni e famoso cavaleiro que pessoalmente matou o a serpe vermelha Esmergos dentro das profundezas da floresta de Chalons Gilles juntou o primeiro duque Xerruf de Laionese então o seu e então o seu mais grande e leal amigo duque Landuin de Mussilon Juntos com sua bandeira da cruzada Opa, Marienburgo está indo aonde ai meu querido Juntos eles estavam com uma única bandeira da cruzada mas até esses três homens combinados com o seu grande exército encontraram-se com desvantagem encarando essa quase certa aniquilação Esses inexperientes e exércitos da Breton acamparam-se logo ao lado de um lago e... e... e na chegada da manhã eles sentiram uma... um certo... rosto de perdição através do campo de batalha com os tambores de guerra do se fosse de ligação tá, vamo pegar aqui agora pra... falar aqui com o Arto A tá, eu alcanço o Marienburgo eu vou... pera, porque que eu não consigo atacar eles já? porque que quando eu clico aqui o jogo me manda pro outro lado do mundo entendi oxe vão declarar guerra provavelmente eles vão querer brigar com a gente em campo ao aberto mas pra isso a gente tem cavalaria né eu só não quero deixar eles recrutar mais ninguém tá, eu vou pegar só um Arit mesmo que é pra não ter muito tempo de... resposta deles provavelmente esse cara aqui vai querer me atacar também junto com esse e a guarnição mas acho que a gente consegue ganhar graças a nossos cavaleiros incríveis tá, seria muito bom botar um senhor aqui pra ajudar a defender né mas vamos esperar o último momento que é quando... a rebelião for aparecer próximo turno que eu atacar aqui o Marienburgo a gente vai conseguir bancar aí um exército ou eu espero que meus vassados também ataquem lá e esses tambores e esses gritos não deixavam eles descansar ou dormir pela manhã quando toda a esperança aparecia perdida para a causa Bretone um verdadeiro milagre caiu sobre Gilles e seu exército de cavaleiros enquanto Gilles opa que veio aqui ajudar Bretone? nossa se vocês tivessem de aliança comigo a gente ia fazer uma batalha muito épica aqui quando Gilles ajoelhou-se diante o lago e bebeu das suas águas puras e orou por força uma entidade etérea e sagrada uma mulher linda surgiu diante as névoas deixando o exército Bretone meio que engasgado sem ar e com medo peraí que eles vão querer lutar comigo gente já era previsto né então vamos lá bater em 2, 3 exércitos de império os montantes são o maior problema aqui então eles vão ser o primeiro a ser atropelado na verdade tem bastante arqueiro e bastante atropelado também vamos ver o que a gente consegue fazer Gilles foi o primeiro a fazer o movimento levantando a sua bandeira cheia de sangue de bastone bem alta inspirada por um por uma loucura desesperada e gritou meio que chorando dama abençoe a minha bandeira ele então entrou no lago e ficou diante dos pés da dama quando ele levantou mais ainda sua bandeira ele pôde ver que ela estava seca e totalmente restaurada apenas então o cálice sagrado é necessário para gritos de guerra e tambores e sem fraquejar eles cavalgaram enquanto as flechas caíam em volta deles vamos montar isso aqui primeiro a gente vai ter um exército que vai nascer aqui atrás então esse vai ser o primeiro que a gente vai pegar que provavelmente é o os reforços porque o que me atacou deve ter sido o cara que estava atrás da gente então vocês aqui na frente maga aqui atrás, relíquias aqui vocês aqui camponeses aqui arqueiros quem mais falta? só cavalaria até vou deixar uma de cada lado ainda que eu não sei de onde que eles vão vim é, aparentemente o maior exército está aqui mesmo slow motion rapidamente aqui o boyamond pode vir pra cá vocês vêm brigando aqui com essa galera o que tem aqui para os cavalheiros do grau brigarem pikemen ok, vamos lá é, a maior parte da guarnição deles está aqui mesmo peregrinos vêm pra cá para dar uma força vocês podem ir pra cima das piqueiras de escudo aqui aqui que ali atrás é só um morteiro está tirando esses pingardeiros, esses arqueiros aqui porque é eles que eu queria pegar mas se não vai dar, esquece o boyamond provavelmente não vai conseguir alcançar o senhor deles também que está está escondido ali então vêm pegar os cavalheiros do império aqui vocês também vêm ajudar aqui os cavalheiros do império vamos jogar um buff aqui em todo mundo os cavalheiros do grau vão fazer a festa aí pra gente então, vamos deixar eles lutando vêm pegar os arqueiros aqui que eles querem brigar com os cavalheiros do grau vamos dar mais armadura pra eles só vou ganhar essa batalha se for por vocês meus queridos borra o montinho de sair daí a parte ruim aqui é que eu não vou conseguir perseguir eles muito bem porque eles estão colados na linha vamos jogar mais uma cura aqui com os cavalheiros do grau que não está fácil pra eles tá, esses cavalheiros aqui podem sair tem só os montantes aqui vou dar mais uma investida neles pra ver se eles correm os montantes aqui são a ameaça principal que a gente tem o senhor inimigo morreu os cavalheiros do grau aqui fizeram o trabalho deles é pra isso que eles vieram vamos dar um debuff aqui agora nessa galera aqui estão tomando bastante tiro aqui dos pingardeiros deles vamos tentar atirar neles acho que dá pra dar uma olhada rápida aqui na batalha sem que a gente perca muita coisa então vamos lá só pra gente não conseguir perseguir que vai ser mais difícil depois então vocês vêm aqui pra trás vamos flanquear eles os cavalheiros do império correram então vocês vão sair daqui cavalaria você vem pra cá e vai lá atrás pegar aquele morteiro ali que está tirando a gente pode ir perseguindo todo mundo aí mais uma cura pra galera aqui tá, vai lá pegar aqueles arqueiros borremontinho e pegar esse outro senhor deles os cavalheiros do grau de matar quantos? 136 parece que eles estão aqui né velho pra limpar todo mundo peregrinos e cavalheiros do grau juntos um combo mortal tá, pegamos ali o arqueiro deles só chegar perto do senhor agora pra bater nele também então como eu disse a gente não consegue perseguir muito porque eles estão do lado da linha né, infelizmente só se eles correrem pro outro lado, mas é bem difícil acontecer quando eles estão tão perto assim da linha é de boa, depois pra machucar bastante o exército deles o nosso ainda tá meio que intacto quase né, a gente perdeu quantos? é, 300 e pouco tá ótimo dá um debuff no senhor deles aí, vocês vão lá pegar o morteiro o cavalheiros do grau vem pegar os arqueiros deixa o borremontinho brigando sozinho com ele aí tá até correndo já é, eu vou só perseguir esses restantes aqui porque eu não quero eles atrapalhar no meu cerco e boa se eu estivesse nascendo na minha frente ia ser bem melhor né porque eu não ia ter que ficar lutando nesse lugar apertado aqui, eu ia poder dar várias investidas mas por outro lado também é bom porque a gente pode atirar bem com os arqueiros se a gente prender eles com os cavaleiros do grau ali eles vão demorar pra conseguir matar eles ainda mais com o buff da escola de vida ele tá montado num cavalo, eu nunca vou pegar ele com o borremontinho acelerar aqui, deixar os cavaleiros tentar fazer o trabalho deles eles mataram um senhor porque eles não matam outro né ele fugiu esse aqui desistiu de fugir ó pra que fugir, eu vou morrer de qualquer jeito né velho eu vou ficar aqui mesmo parado de boa né ninguém vai querer me matar não pra que correr né meu querido só aceita a morte né mano é o melhor que você faz o cara desistiu mesmo aqui ah agora voltou a viver vitória heróica é baritona é isso né velho, fazer o que beleza, acho que eu ganhei alguma bandeira aqui, deixa eu esperar pra ver qual que é tá, uma spoilers até que decente Bandeira de espantar né, é só pra não dar os voadores aqui vamos colocar pro borremontinho aqui ele que vai caçar os bichos mesmo tá, vamos oferecer rendição? não a gente ganha reposição né, mas é, eu vou oferecer rendição que aí depois eu já tô com o exército mais forte quando eu vou lutar é, não deu muito certo pra vocês meus queridos e Nordland foi pegar a Gourcel só porque eu ia pegar a província mas tá de bom, pelo menos o Marenburgo vai ser destruído depois e depois eu compro o Gourcel deles se precisar o Marenburgo vai ser minha fonte de renda basicamente o problema vai ser esses orcs vizinhos aqui né Parravon, aliança de defesa, com certeza meu querido a benção da dama obtivemos aí por ganhar várias batalhas crescimento negativo a população de outros povoados está assumida gradativamente a noite em que guetes ou distritos inteiros são abandonados e a única pista deixada para os cidadãos que estam é um símbolo triangular borrado sobre uma parede ao portão próximo Skavens bandeira de espantalha a forma mutilada de um espantalha ostador passou muito tempo sob o brilho de Morselebe agora foi retirada dos campos e se tornou uma bandeira que aterroriza qualquer criatura com asas bobo da corte, o bobo vestido de folião é um símbolo tão importante em Bretonha quanto o próprio grau e agora a gente pode atacar aqui, só deixa eu botar o ponto aqui até como eu não posso pegar ainda a massa, eu posso botar ele no Pegasus Pegasus ia ser bom mais velocidade, mais bônus de vestida, vai perder um pouco de armadura vai ganhar mais vida aparentemente seria bom colocar ele no Pegasus, depois no hipogrifo direto no nível 15 não sei, o que que ele tem aqui de bom Cavaleiros de Bastone Cavaleiros Missionários causam medo Essência Projéteis eu sempre monto o exército do senhor lendário da facção de acordo com essa linha aqui porque é aqui que você ganha o bônus que meio que informa o que que ele gosta de ter no exército dele escudeiros da infantaria, Cavaleiros Missionários Cavaleiros do Reino então é bem importante você olhar isso aqui pra ver o que que ele ganha de bom Força mais 10% lutar contra Orcs, Esquenhos, Elfos Negros, Manadas Caos Norsca aí fica imune em Psicologia interessante isso aqui eu que ganho bônus contra a cara grande eu não sei se quero botar ele no Pegasus agora tudo bem que eu vou pro Cerco também depois eu vou gastar o ponto aqui pro Grifo mesmo então acho que eu não vou colocar não vamos colocar essa aqui que é o melhor Cavaleiros Missionários eu não sei o que eu coloco vou aqui reagrupar em Duido da Dama dúvida, dúvida então aparentemente os Cavaleiros Missionários são os Cavaleiros de Bastone eu tenho um desse que é esse aqui isso é uma de infantaria e tem ataque em área o que é muito bom se colocar dois desses, dois Cavaleiros do Reino depois ou dois Cavaleiros do Grau, sei lá ia ajudar bastante escudeiro não tem nenhum ainda vamos pegar esse aqui bônus contra a cara grande pro Borremond vai ajudar bastante nas batalhas então eu vou ter que lutar de novo né porque senão eu vou perder meu exército então vamos lá então eles estavam cavalgando com flechas caindo em volta deles e o momento chegou e a investida dos Cavaleiros invadiu a névoa da horda de orques os primeiros ranks dos inimigos foram destruídos diante deles toda a horda toda a horda gritou como se uma grande fera tivesse sido empalada por uma lança de um caçador os Cavaleiros batiam em onda atrás de onda e o inimigo começava a empurrar os seus exércitos na planície aberta todos em volta deles o inimigo começou a perder a batalha conforme o sol começou a se pôr os Cavaleiros cansaram de se perseguir e cavalgaram de volta para o Lago Sagrado aqui eles se juntaram mais uma vez e fizeram um grande banquete com os Ducados com a bandeira da Dama do Lago e da Bretonha ok, vamos botar o Ariete aqui, pode ser na mão dos camponeses vocês riquem aqui, Borremond aqui também Maga aqui, Cavaleiros aqui atrás Relíquias aqui, Arqueiros aqui os Mata-Feras de Bastone provavelmente vocês vão ter que assumir aqui o... ah deixa esse cara aqui né, se precisar assumir isso é assunto os camponeses vão correr no primeiro Saraivado de Flash provavelmente tá bom, a Remond vai subir aqui, a guarnição inteira deles tá machucada então acho que não vai ser uma batalha tão difícil espero tá, Dama e Relíquias vem pra cá também Arqueiros vem pra cá pra atirar neles lá dentro eu vou até ficar passando um pouco ali com os Cavaleiros do Grau na frente esse aqui tem bloqueio de projéteis, então vamos lá pra ver se conseguiu atrapalhar um pouco aqui o alcance deles mas acho que não vai dar não só curar a galera aqui mesmo que dá bom por um pixel não pegou o Borremond, mas vamos curar essa galera aqui tira aí ó, os Cavaleiros do Grau aqui ó os Cavaleiros do Missionários, só se aproximam aqui apanhem a formação do bloqueio de projéteis aí também que isso é, vocês entraram na frente aqui do cidadão mano não precisa botar a escada aí tá gente, não precisa ficar demorando não tem inimigo pra matar não dá pra ficar longe do alcance dessa torre aqui, então tem que bater neles logo lá corre não hein camponês, nossa perdi ah é, eu tava achando que eles matam férias, mas não é não eles estão tomando todas as flechas dos caras bom saber que eles estão ignorando meu Ariad vai lá Borremond, só fazer a festa vou esperar a galera se juntar aqui a do Ariad que aí eu posso soltar a magia de cura vai logo essa galera pra correr aqui por favor ainda não tá pegando eles, parece aí os círculos embaixo não corre agora velho, vocês estão do lado do portão mano nossa vocês vão correr no último segundo velho tá brincando aqui meio que esses camponeses é só se esconder aí, agora vai dar tudo certo deixa o Borremond bater nesses montantes aqui destruímos os portões, boa agora vocês podem subir aqui, deixa os cavaleiros entra lá vai lá pegar o cavalaria deles vocês podem bater nesses piqueiros aqui vou dar uma cura geral aqui na galera um bônus aqui na força da arma pra todo mundo, resistência física tem até pena desses cavaleiros do império tentando brigar com os beus do grau né velho o cavaleiro do império aí no abalar viu, ou aí o cara usou a coroa? porque caramba, ele tava com um cavaleiro e não correram? os campones vão morrer, tentar tirar eles daqui, tadinho deles quebraram o portão pra gente né, não merece morrer os montantes deles acho que já correram já vai todo mundo ali pro outro lado ajudar, ainda tem umas ajudantes pra bater ali o senhor deles está morrendo então daqui a pouco a gente ganha isso o senhor deles pode até ser forte, mas brigar com o cavaleiro do grau é difícil aresponder com oite era devido às boatas Nossa, mas essa espadada foi bonita, que bom que eu filmei isso. Caraca, mas mandou o cara pro segundo andar. Eita, o cara tomou um headshot aqui. Deu até dó. É muito bom pegar esses closes na batalha. Estão tirando minha cavalaria aqui. Vamos perseguir a galera que tá ali. Só os cavalos do Grau perseguindo aqui. Na verdade deixa os missionários perseguir. Deixa os do Grau aqui pegando dentro da cidade. Camponeses, sai daí. Também os mata-feras, vem aqui pra cá. Não sei se minha infantaria é mais forte mesmo. Vamos tentar atirar esses alarbadeiros aqui também. Pô, perderam o senhor, perderam o senhor da cidade e ainda estão lutando. Isso aqui é vontade, hein. Opa, começaram a fraquejar. Acho que é agora, hein. Chegar os mata-feras aqui, esquece. Está batendo aí, boi-mão. De uma hora eles correm. Aí, Marenburga é nossa e o dinheiro vai começar a fluir, finalmente. Beleza, vamos ocupar a cidade, obviamente. Agora sim, é isso que é renda. Guerreiro, você deve lutar, pois esse é seu dever. É o seu maior talento. Obtido ao vencer mais de 90% das batalhas. Beleza. Onde vai ter um nomado aí? Miliciana, até mesmo em um breve período de treinamento pode ser a diferença entre matar ou morrer nas sanguinolentas guerras do velho mundo. Nenhum dos recrutos mais um por unidades de infantaria. Ok. Acho que agora eu vou colocar ele no Pegasus mesmo. Ele fica forte de qualquer jeito e vai ganhar mais investida. Não vou aguentar, esperar, deixar ele sem uma montaria. Dudo da Dama, reconhecimento, é interessante. Escudo de espinha, acho que é a melhor pra mim. Tá, aqui só temos a Doca de Marenburgo, né? Então, quanto que é pra comprar a Gourcel ali da Nordland agora? Porque os caras pegam minha cidade, né, velho? Ah, eles não gostam tanto de mim pra eu comprar a cidade deles. Se não se for por isso, a gente resolve. Não, se você quer isso aí, você vai ter que pagar da mesma forma, meu querido. Oh, mas que cara difícil. Ah, que eu tô protegendo suas terras, você não quer pagar, né, velho? Tá, provavelmente o Marenburgo vai querer atacar a gente agora, né? Então não adianta muito querer sair da cidade ali ou fazer qualquer coisa. Tá, aqui eu já vou botar um senhor, falaram pra eu não usar os Senhores Lendares do mod aqui, porque provavelmente vocês querem montar a história pra eles, né, mas ok. Mas pra quem for jogar uma campanha solo, quem não for precisar ler a história do pessoal, eu super recomendo você usar os Senhores Lendares aqui, porque eles têm uns modelos bem bacanas, fora que cada um tem seus atributos individuais aqui, então é bem bacana. Deixa eu ver, essa é a virtude aqui da Cavaleirismo, defesa corpo a corpo e ataque corpo a corpo, mais 5. Ah, esse aqui é empatia. Liderança mais 8 para todas as unidades de camponeses. Caramba! Não é ruim. E tipo, todas as unidades de camponeses inclui qualquer uma que mexe na economia camponês, então é qualquer infantaria, basicamente. Eu acho que vou pegar esse cara aqui, velho. O cara é um monstro, velho. Então temos aí o primeiro Senhor Lendário pra vocês botarem uma história, mas qualquer coisa, se vocês quiserem, eu posso usar a história dos Senhores Antigos, mesmo lá da campanha co-op, mas seria legal criar uns Senhores Novos, né, pra não ficar na mesmice. Acho que é só isso mesmo, agora que tem um porto aqui, eu ia precisar de Zor Elks, só que aí eu ia precisar fazer confederação com a Bretonnia, aí eu não queria fazer confederação com o rei, eu quero que ele perca essa cidade aqui. Depois tem que tentar abater esses Orks também, o exército deles não tá tão forte, a guarnição acho que é o problema, tem Grandãos, tem Muralha, né, é aí que tá o perigo. Esse regimento renomado aqui é ataque de veneno, arqueiros. Acho que eu vou pegar pro Bohemondi mesmo. Depois que eu tirar aqui, não sei se vai ficar negativa a renda, mas só tem como descobrir quando a gente sair, né. Então vamos construir a Moinha aqui, não tem como eu focar em guarnição no momento, porque eu não tenho nem dinheiro pra isso, né. E vamos esperar aí pra ver o que esses Orks vão querer fazer. Por enquanto Nossa Senhora vai ficar aqui ganhando os atributos por estar numa região com ordem pública baixa. Esqueci de mandar a cara com Zifrin e atacar aqui, tomara que eles venham sozinhos. Marienburg foi destruída pelo Império. Bom, aí eles não atrapalham a minha reposição de baixas. Mas eu já vou falar que se vocês forem montar uma história pra esse senhor aqui, por favor, montem uma história com objetivos que não sejam tão extremos. Porque normalmente vocês montam uma história, aí vocês querem que eu faça um ataque tipo um senhor lendário, tá ligado? Tipo, mano, o senhor é lendário. Um senhor normal derrubar um senhor lendário, é meio, sei lá, eu não vejo tanto peso na história com nada. Não, ele tem que derrotar, sei lá, o... O Karl Franz, por exemplo. Porque, tipo, meu, o cara é o senhor lendário. Fala assim, ah, derrotar alguns senhores do Império, pegar tal cidade, tá ligado? Tenta deixar os senhores lendários fora da história pra vocês, porque, tipo, os senhores lendários já tem a história deles. E não inclui esse senhor que vocês montaram, entendeu? Então, tipo, deixa ele com uma história à parte sem o senhor lendário. Se ele tiver que derrotar algum senhor, que seja um senhor qualquer da facção. Não precisa ser o lendário. Então, tipo, o que a gente encontrar, conta, entendeu? Porque se vocês botarem um objetivo específico pra derrubar algum senhor, fica difícil de eu fazer. Porque, às vezes... Beleza. Tá, os orcs que não quiseram atacar a gente ainda. Vou... Mas por que vocês não estão aceitando meus alvos de coordenação de guerra? Mas tem os passados pra atacar, mano. Poxa. Colocou o ane, agora pode fazer acordo comigo. Pacto de não agressão? Ah, não quero. Bom, gente. Mas na próxima parte a gente vê o que a gente consegue fazer, então, com essa nova renda que a gente tá, né? Os orcs aqui provavelmente vão ser o nosso próximo alvo, já que eles estão todos machucados. Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui embaixo. Compartilha o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Vejo vocês na próxima parte da campanha do Bom Remondi. E tchau.